Sonho! Aidee, família! Nós somos uns à toa. Sejam muito bem-vindos à turça e visão. Quem estiver aqui para a festa, faz barulho! Tudo, cada passo que dou, é como uma espécie de curta. Cada vez caminho mais escuro. Cada passo que dou, não fica o resto de luta. Que consome a coletiva sem fome, de aderir a mostrar. Que é uma de tonia para o resto de vida. À espera é que a sorte venha um dia. A sorte está no campo, assim, não no campo vazia. Sei que me custa ao início, estar ao pé no presidência. Uma experiência, senão, que a vida é um vício. Fim do jogo e estás de volta ao início. A contar todos os patos, que ainda sou preciso. Eu quero ouvir a cada passo. A cada passo. O meu autor de mim próprio, e de horas iluminas, e de horas boas. Eu comando o meu rumo, e é perdido nas ideias que dentro de mim procuro. Como cheguei aqui, mas como vejo todos e como viver assim. Vê como a vida é sorrir. Quantos mais passos, tão mais perto, estou de mim. Tendo algumas palavras exatas, não abstratas. Que no fim da minha imagem, tu em ti retratas. Como são as rimas espagatas, tão raras e complicadas. Que tu tentas ofender, mas chegue-te essas passadas. Quanto eu quero ouvir a cada passo, a cada passo. Vivo mais. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vais. Vivo mais. Eu quero ouvir mais áudio. Vais. Vivo mais. Vocês. Vivo mais. Ai, yeah. Vivo mais. Eu te estourar, eu te devolvo. Eu vejo a volta, eu vou causar a força, essas mãos. Sabe o que eu quero saber? O que eu quero saber? Não passe a essa vida. Tudo tenho a questão de ser. Então, viva. O quê? Não vive sem pensar. Então, viva mais. Vivo mais. O que eu quero saber? Vivo mais. 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 O que eu posso conhecer? Tanta coisa que ainda posso ver. Condições para me favorecer. Só tão força, às vezes só me parar é morrer. Dizem que a vida é uma turma alucinada. No universo, nem a terra está parada. E eu ficar aqui sem fazer nada. Agrivalo não é resta, porque não tem caso. Já não sabe o que eu quero saber. O que queres fazer. Não passe dessa vida. Lula aí não é resta. A lágrima! É difícil. As vezes é isto que depois wrench fazem. Você vai falar está bom. Sim. Send a politics. appelle. A política. Bela. Não dá, mas que eu me sinto mais E tu não me despedes pra te falar, eu vim despedar Se não dá pra falar os dois, eu digo não Não despedes pra falar os dois Ok, gravado, eu tô a curtir, eu tô a gostar Meu nome, salve de palmas por vocês, muito obrigado Mas eu vou precisar de vocês agora, ok? Tudo preparado, tudo bem comigo? Ok Se não dá pra falar os dois, eu não digo não E não desta vez não falamos a voz Não quero ouvir, se não dá de velar E grifar fosse já estará Que é um sítio marco que tu vai Que é um sítio marco que tu vai Que é um sítio marco que tu vai